Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Vereadores e gestores municipais da região norte do estado participam de programa de capacitação. Pleno julga improcedente denúncia em desfavor do ex-prefeito de Acorizal. Os detalhes agora no TCA Notícias. Parlamentares e gestores das áreas de administração e finanças de nove municípios estiveram na última semana em alta floresta para debater soluções sobre temas que fazem parte da rotina de trabalho deles. Foram três dias de capacitação. Eu acompanhei de perto como foi e você vê agora na reportagem a seguir. Primeiro ano de mandato, grande renovação nas câmaras de vereadores e muitas dúvidas. E foi para saná-las que dezenas de vereadores de alta floresta, apiacás, carlinda, colíder, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta, prestigiaram a quinta edição de 2017 do programa Democracia Ativa. Essa iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso visa o fortalecimento da rede de controle externo, ou seja, empoderar aqueles que detêm cargos eletivos para que exerçam com mais eficiência a fiscalização dos recursos públicos. O objetivo é contribuir para melhorar a atuação do Poder Legislativo Municipal dos vereadores naquelas decisões importantes de políticas públicas, que são as leis orçamentárias e também de fiscalização da Lei de Acesso à Informação. Então, são atitudes, são compartilhamento de informações e de conhecimento que têm por objetivo, claro, melhorar a qualidade da gestão. De carlinda e no primeiro mandato, Sandra Cristina Costa Evangelista e João Niles da Silva compuseram o grupo de seis vereadores que se deslocaram até alta floresta para participar do evento. Eles ficaram impressionados com a qualidade das informações repassadas nas palestras e garantem que o aprendizado será aplicado durante todo o mandato. A gente está aprendendo muitas coisas, coisas que eu nunca tinha escutado e hoje eu estou escutando, muito legal demais, parabéns, viu? Quando a gente participa do encontro igual a esse, que está sendo realizado aqui hoje, você consegue acompanhar as ideias de perto do Tribunal de Contas, como você deve fazer a forma correta, porque tudo que a gente acompanha hoje na mídia são as corrupções, que é isso que está matando o nosso país e temos que fazer diferente. Na programação, ainda foram tratados as políticas públicas ligadas à proteção da criança e da juventude, os canais da ouvidoria do TCE, os direitos e deveres dos vereadores, a gestão das câmaras municipais e as especificidades envolvendo as peças de planejamento, especialmente este ano, quando deve ser elaborado e aprovado o plano plurianual, com metas e programas estabelecidos para os próximos quatro anos. O PPA é um instrumento de planejamento a médio prazo e é ali que vai estar as diretrizes, os planejamento macro, os planos para os municípios, para o desenvolvimento dos municípios. E não foram somente os representantes do Legislativo Municipal que receberam orientações. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e servidores do Executivo Municipal das nove cidades também foram capacitados durante dois dias por meio do gestão eficaz. Foram abordados diversos assuntos, gestões de frotas e de programas de alimentação escolar, conceitos e aspectos polêmicos de licitações públicas e o regime jurídico dos servidores públicos, assuntos que o TCE tem identificado a maior ocorrência de irregularidades. A intenção aqui é trazer o conhecimento acerca de direitos de servidores e também como a administração pública deve se portar respeitando esses direitos. Para os agentes da administração pública municipal, essa capacitação contribuiu com o saneamento de várias dúvidas, já que segundo eles, algumas irregularidades ocorrem na administração pública, muitas vezes por falta de conhecimento, mas que depois dessa iniciativa tenderão a ser menos frequentes. Para os prefeitos é uma ferramenta a mais que hoje, com a tecnologia presente, nós precisamos estar aprimorados em cada momento. É um ato de muita relevância, principalmente aos gestores que estão comissando. E o tribunal, quando ele desloca e vem ao encontro dos gestores, ele está trazendo uma ferramenta de informação, de capacitação. Um curso desses vai dar mais condição e mais firmeza para eles fazerem atividades deles com mais segurança. Então é importantíssimo isso. É de uma valia sem precedentes. Antes nós tínhamos a ideia do tribunal com o Bicho Papão, que estava lá na capital, em Cuiabá, e hoje o tribunal cumpre a função dele de fiscalização, que é muito bem feita, mas também está capacitando os gestores para que não cometam erro. Nós, por exemplo, somos da área de fiscalização, mas seria muito cômodo nós ficarmos preocupados apenas em fiscalizar para punir. Então, diferente disso, nós estamos trabalhando no sentido de ajudar o gestor a melhorar a qualidade de gestão para poder executar políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou improcedente uma denúncia em desfavor do ex-prefeito de Acorizal. Confira os detalhes desse processo. A denúncia trata do não cumprimento das regras relativas à transmissão de mandato devido à ausência de informações e documentos da gestão anterior no município de Acorizal. O atual prefeito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro da Silva, relatou que após tomar posse à Prefeitura, constatou por meio do relatório da Comissão de Transição de Governo a ausência de 20 documentos exigidos por meio de resolução normativa, dentre eles, termos aditivos. Ao analisar o processo, o relator da pauta, o conselheiro José Carlos Novelli, informou que não houve omissão na entrega de documentos pelo ex-prefeito Arcilio Jesus da Cruz e nem descumprimento das regras estabelecidas na resolução normativa do TCE nº 19-2016. Voto pelo conhecimento e no mérito pela improcedência da denúncia em face do Sr. Arcilio Jesus da Cruz, ex-gestor municipal de Acorizal, Mato Grosso. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira mais uma sessão ordinária. Estão previstos o julgamento e a análise de 25 processos. A sessão terá início às 8h30 da manhã e será transmitida ao vivo pelo portal do TCE e pela TV Assembleia. A pauta completa você encontra em nosso site. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. E aí Legenda Adriana Zanotto